Olá povo de Deus, estamos aqui para mais uma Palavra das 15. Eu te aguardo, fica comigo até o final, Deus tem coisa boa para nossas vidas. Até já! Gênesis capítulo 25, e a minha leitura hoje é no versículo de número 30. Então, nós falamos no vídeo anterior, que seria a primeira parte desta atitude de Ezaú, nós colocamos um tema lá, Ezaú e sua incúria, que é a sua falta de zelo, seus desdeixos, sua imprudência, e quando ele vendeu o seu direito de primeiro filho, para ficar mais entendido. E agora eu quero dar continuidade naquele vídeo anterior, se você não assistiu ainda, você pode procurar nas redes sociais, pr.jogoguimarães, assim como o meu canal no YouTube, e você poderá ouvir a primeira parte do vídeo. Eu quero dar continuidade aqui no mesmo assunto. Diz assim, Jacó, está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Queridos, é bom que a gente entenda que o inimigo das nossas almas, ele não descansa. E o inimigo não vai bater num assunto que não é do seu interesse. Deixa eu tentar te explicar melhor. Se você gosta de um certo lazer na tua vida, o inimigo sabe de qual é esse lazer que você gosta. Se você tem uma fraqueza para uma determinada, determinado deslize, vamos dizer assim, o inimigo sabe qual deslize você tem fraqueza. Não pensa que o inimigo vai te apresentar uma cor verde quando você gosta do vermelho. Jamais ele vai te apresentar um vermelho. Ele sabe mais do que você o que é que brilha os seus olhos. O que é que te motiva. Ele sabe muito mais que você mesmo. Então, ele não vai te apresentar o que você não gosta. Ele sempre vai procurar trazer na tua frente aquilo que é do seu desejo. Aquilo que você corre atrás. Aquilo que mexe com você. Aquilo que te balança. Então, o inimigo vai sempre estar procurando colocar na sua frente na sua posição, próximo de você, este chamariz, este atrativo. O inimigo vai usar isso de todas as formas. Porque ele quer tomar o que você tem de mais importante. Estou falando de algo sagrado. Estou falando de algo que Deus te deu. E a maior bronca do inimigo é saber que você tem algo que Deus te deu. E que você valoriza muito isso. Então, ele não vai cessar de bater na tua porta. Ele não vai cessar. E qual que é o conselho para nós? Vigiar. Guardar. Zelar. Zelar. Foi o que Exaú não fez. Jacó aqui. Tipifica aqui. Jacó foi benção. Não me interpreta errado. Jacó é um tipo de Cristo também. Jacó. Não estou aqui. Jacó é Israel. Não me interpreta equivocadamente. Mas aqui, nesta atuação. Ele foi um tipo do inimigo. Porque ele foi muito astuto. E olha o que ele diz. Diz Exaú. Dê-me um pouco desse ensopado. Está bem? Respondeu Jacó. Mas, em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Observa aqui. A astúcia foi tão grande. E de um outro lado, uma sabedoria profunda de Jacó. Que ele não pediu algo parcial. Ele não pediu algo... Compartilha comigo. Compartilha comigo. Divide comigo. Não. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Isso aqui é a tipologia do inimigo. Ele quer deixar nós sem nada. Ele quer destruir por completo a vida. A minha e a sua se nós não cuidarmos. Se nós não protegermos. Ele quer nos destruir. Ele quer destruir família. Ele quer destruir casamento. Ele quer destruir vida financeira. Ele quer destruir tudo. Então, o nosso papel é ser zeloso. Ainda que estamos no deserto, continuemos vigilantes. Exaú estava chegando no deserto. E os textos de o anterior dizem que ele estava faminto. Estava desesperado. Ele queria a sopa de lentilha. Era o desespero dele. E agora estava aqui. Jacó dizendo. Em troca-me, dê seus direitos, no plural. Dê filho mais velho. Todos os seus direitos. Ou seja, você fique sem nada. Todas as prorrogativas que Deus lhe deu. Por ser o filho mais velho. Transfire para mim. E eu te darei a sopa que você quer. E aí é tão afirmativo, é tão grande no versículo 32 de Isaú. Ele disse, eu estou morrendo de fome. Ele usa aqui uma hipérbole. Estou morrendo, exageio. Estou morrendo de fome. Ou seja, ele abriu mais brecha ainda para o inimigo. Eu tenho uma intuição espiritual que Deus está falando com alguém aqui. E quando ele pensa em se livrar, parece que ele está aproximando. O inimigo tem uma certa atração. Quando você tem que evitar sair, parece que você está chegando mais perto. Olha que Isaú está se alinhando cada vez mais. Se ele tivesse questionado. Peraí. Vamos negociar. Eu posso te dar uma parte dos meus direitos. Não. Ele se entrega. Eu estou morrendo de fome. Ou seja, ele não abriu uma porta. Ele abriu todas as portas. Cuidado em abrir porta. Cuidado em abrir porta. Deus quer você protegido, amparado, guardado. Mas faz a tua parte também. Faz a tua parte. Em troca dele seu direito de filho mais velho. Estou morrendo de fome. Ou seja, este morrendo de fome. Disse Isaú. Dê que me servem meus direitos de filho mais velho. Ele negligenciou. Ele negligenciou. Pelo amor de Deus. Se a situação está triste com você, está difícil. A dor está difícil. Mas valorize os seus direitos. Valorize os seus direitos. Era os direitos que estavam em jogo aqui. Quais são os seus direitos para esta tarde? Para você se proteger. Quais são os seus direitos? Não negocie os seus direitos. Eles para que me servem? Para que me servem meus direitos? Defina o mais velho. Sendo que era um propósito de Deus. Feito com ele antes de nascer. Agora ele pisa por cima. Ou seja, a minha fome vale mais do que os meus direitos de filho mais velho. Cuidado. Cuidado em fazer julgamento. Cuidado em fazer apariação. Comparação. Não compara os seus direitos com a sua fome. Não compara os seus direitos com a sua fome. Não faça como Exaú. Verso 33. Mas Jacó disse. Primeiro jure. Que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Exaú fez um juramento. E deste modo. Vendeu todos. 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 Está dizendo o texto. Os seus direitos de filho mais velho. A seu irmão Jacó. O maior erro que Exaú fez na vida dele. Isso custou choro. Custou lágrimas. Não brinque com as coisas valorosas. Não brinque com aquilo que Deus preparou para a tua vida. Foi Deus quem te deu. Zele da tua casa. Zele do teu casamento. Zele da tua família. Zele da tua... Daquilo que Deus te deu. Zele em especial. Sobretudo. Da sua fé. Zele da tua crença. Zele do lugarzinho do céu. Que Deus preparou pelo seu propósito. Zele do céu. Zele da sua cadeira do céu. Zele do céu. Não troque o céu pelo seu nervoso. Não troque o céu pela sua ira. Não troque o céu pelo seu temperamento. Não troque o céu pela sua vaidade. Fique com o céu. Não morra de fome. E troque o céu pela sua fome. Esta palavra é uma palavra de reflexão. O versículo 34. Então, Jacó deu a Zaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Zaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Imagina. Muito rápido. Ele comeu. Quem sabe tudo isso não durou dez minutos. Do jeito que ele estava. Essa sopa aqui, ele deve ter bebido ela. Tanta fome que ele menciona que ele estava aqui. Agora, meu irmão, por causa de dez ou quinze minutos, você pode perder o que é de mais precioso na tua vida. Algo que Deus reservou para você. Algo que Deus escolheu você lá do ventre, para o propósito. E agora você está passando esse direito para outro. Essa palavra não é outra palavra, não sei. Zéle do que tem. Tenha cuidado do que tem. E o escritor de Hebreus, ele menciona esta passagem de Zaú. Vou usar um termo aqui que talvez você nunca ouviu falar que na Bíblia tem isso. Mas, você pode convê comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 16, disse que o hebreu, ele xinga. É isso mesmo, ele xinga a Zaú. Ele chama de imoral. Ele chama de profano a atitude de Zaú. Ele diz que não haja nenhum imoral. pregando para os irmãos, os judeus ali. Que não haja nenhum imoral. Hebreus 12, 16. Ou profano. Como o Zaú. Que por uma única refeição. Única. O escritor está falando aqui de Hebreus. A Bíblia. Por uma única. Única. Sabe o que ele está dizendo? Foi um absurdo o que ele fez. Não faça isso. Única refeição vendeu os direitos de herança como filho mais velho. O Senhor está despertando eu e você nesta tarde. Está a te dizer. Por causa de minutos. Por causa de uma única. Única. Uma. Uma. Única. Não era duas. Era uma. Refeição. Vendeu o que era de mais precioso. para ele. De mais precioso para ele. Vamos vigiar. O texto está dizendo. Que não haja nenhum. Entre vós. Entre nós. Imoral também. E profano também. Como Zaú. Que por uma única refeição. Vendeu os seus direitos. De herança como filhos mais velhos. E ele continua. Como vocês sabem. Posteriormente. Quando quiser dar bênção. Foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Você tem que pensar. Tem. As circunstâncias. Por conta de uma decisão. Existe os sofrimentos. Por causa de uma decisão. E eles são longos. E eles são de muito sofrimento. E é bom ressaltar mais um pouquinho aqui. Você vai cair em si. E vai saber. Vai conscientizar depois. Que não deveria ter tomado certa atitude. Cuidado com a decisão. Cuidado com a decisão que for tomada. O texto está dizendo. Não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Mas não teve mais bênção. Por causa das suas decisões. Do passado. Não seja imoral. Profano. Profano é desrespeitar. As coisas sagradas. Desrespeitar. Os mandamentos do Senhor. Isto é profanar. E o texto está dizendo. Vai chegar o momento. Que vai cair em si. E vai entender. Que o que fez. Não foi correto. Buscando ainda com lágrimas. Não conseguiu mais resgatar. Porque já tinha ido. Já tinha perdido. No nome de Jesus. Cuidado. Com o que vai fazer. Cuidado. Com o que vai decidir. Não vale a pena. Não vale a pena. É tristeza. É desespero futuro. É angústia do futuro. É dor do futuro. Nunca mais. Poderá recuperar. Então. Fique com esta palavra. Como profecia para a tua vida. Como profecia para a tua vida. O que Deus te deu. Valorize. Valorize. No nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua presença. Continua conosco. Continua divulgando esse trabalho. Curva-te a tua cabeça. Estarei orando a tua luz. Querido Deus e bondoso Pai. No nome de Jesus Cristo Senhor. Eu venho Senhor apresentar o teu povo nesta hora. Eu venho pedir, meu Deus, a tua graça. Tua bondade. Teu espírito. E a tua misericórdia. Seja, meu Pai querido, a tua bênção, Senhor. Seja, Senhor da glória, a tua bondade sobre nossos corações. Senhor, visita cada um, meu Pai, aonde estiver, Senhor. Guia os passos. Guia os caminhos. Guia as decisões. Toma a direção do sim e do não, meu Pai. Para que não venha Senhor da glória tomar decisões erradas. Pai bondoso Santo, aceite, Senhor, a minha oração. Em nome de Jesus Cristo.